Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, pelo sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, pelo sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, pelo sol nascer. Se você não conhece, venha colher rosas, pelo sol nascer. Se você não conhece, venha colher rosas, pelo sol nascer. Sou eu a voz da floresta, o filho nativo batizou o chão, abrindo os caminhos pra transformação. É ruído! Ouvir os pássaros cantar, a natureza em perfeita harmonia, é um lugar bom para apreciar. Momentos de prazer e alegria, faz bem pro coração. Traz energia, disposição, quem se ama, cuidado, bem-estar, saúde em primeiro lugar. Abraço! 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 Amarço! Abraço! Abraço! Após a floresta O filho nativo Batido ao chão Abrindo os caminhos Pra transformação Abrindo os caminhos Pra transformação É lindo! Ouvir os pássaros Camargo A natureza A natureza A imperfeita harmonia É um lugar bom Para apreciar Momentos Momentos de prazer e alegria Faz bem pro coração Trazer energia Quem se ama Cuidado bem-estar Saúde Saúde em primeiro lugar Faz bem pro coração Trazer energia Disposição Quem se ama Cuidado bem-estar Saúde Saúde em primeiro lugar Abraço Abraço diversas culturas Arte a arte Abrei na memória Passado Presente Futuro Compõe nossa trilha Sonora O povo do parque Feliz a brincar A última moda É a cor da família Abrei na memória É a porta de vocês É a porta de vocês É a porta de vocês A bomba se multiplicou Já podemos olhar 70 anos de história Vem amor, se você não conhece Venha conhecer o cartão postal Arpura e lazer, brilha de todos Sou rosas de ouro, eu uso meu brilho Nesse amanhecer, se você não conhece Venha conhecer o cartão postal Arpura e lazer, brilha de todos Sou rosas de ouro, eu uso meu brilho Nesse amanhecer, você irá Mais um samba concorrente da Rosas de Ouro Para o Carnarol de 2024 Inscreva-se no canal do Bruno Rezende Deixe seu like e seu comentário Tamo junto, valeu! Tchau!